Olá, está começando mais um programa do Zoom. Mentira, é Super e Pânico. Olá, galera. Oi. Galera. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o nosso grande amigo. Olá! Vamos aqui. Vamos fazer isso logo, que eu ir embora, que eu já tô com o saco cheio. Por favor. Antes de começar, eu queria pedir pra Cláudia Raia explicar pra gente o que a gente tem que fazer. Cláudia, o que a gente tem que fazer? Vate como eu. Vate como eu. É, perfeito. É isso que o Brasil tem que fazer. Eu, Amanda e o Bola, separamos uns vídeos meio absurdos pra vocês assistirem. Mas primeiro, olha o cara, olha o segundo nome. A besta não sabe como andar direito. Onde é que é isso? Ah, deve ser no inferno, né? Se liga. Foi, foi, foi. Embicô. Olha lá, ele tá voando em pé com o avião. Se liga. Acabou a luz do país. Do pai? Vamos ver outro vídeo. Olha o tamanho da cara do tio. Tá se olhando lá? Ai, que chato. Boou uma lona de caminhão na cara dele. O cara deu um rosto muito grande. Bota rapidinho só o tamanho da cara desse rapaz. Agora solta o saco. Agora tem um vídeo que eu trouxe. Concurso de Miss Nicarágua. Miss Gay. Miss Gay Nicarágua. Não, mas repara. Ó, ela se levantou. Linda. Ó, ela linda. Linda. Essa boca tem vários ângulos. Porque ela vem ter o trimelique lá de cima da escada. Ó o sapato enroscando no pé. Ó o papelão. Parece o Pedrinho. Quando o poeta expõe o olho no chão. Juro por Deus, eu não quero mais fazer isso, velho. Esse vídeo eu trouxe pra vocês verem que o amor é a coisa mais linda desse mundo. E lá vem o tiozinho. Lá vem o Hélio e o Montezuma. Lá vem os dois, ó. É o Montezuma. O que é isso? O que é o Montezuma? É o tio Inca, que tem 200 milhões de anos. Preparar. Apontar. E vem aí, líder de audiência nas tardes paulistas do rádio, Gilberto Barro. Parece que ele tá de fralda, velho. Ele tá com aquela ombreira. Não te divocou. Ó o cabelo. Ele era assim? Ele é assim até hoje. Ele era. Vídeo de gordos aqui do Semana em Pânico. Você quer abrir um presente de Natal? Sim, você. O que é que ele fala? Pergunta se é o negócio do Little Pony. Tá todo feliz, ó. Ó a alegria dele. Eu preciso. Ó a alegria do Mamute, irmão. Que isso, cara? Quantas esses caras tem? Olha, tem um outro ali. E ó o outro irmão, tá morto do lado da cadeira. Tô tendo uma festa com as duas espadas. O outro irmão ganhou o capacete do Papai Noel. Ganhou, ganhou. O Papai Noel. Ó, a gente tem. Ó o irmão, o irmão não quer. O irmão tá cagando, pai. Ele tá enfiando no osso. Que sacana. Ó, ó. Ó, ele tá com a pontazinha do Batman. É que na... O menino tá lá de boa, ouvindo uma música e curtindo muito. Só que ele tá na intimidade dele. Esse gordinho foi entrevistado e ele tinha que fazer uma coisa. Veja. Now. Olha lá. Ó, ele tá passando os 11 atrás. Olha só que diabo é aquilo ali. Ó, agora. Power Ranger vermelho. Que diabo é aquilo. Now. Now. Tá muito nervoso. Ele não consegue. Right now. Então o Charlie Chape, atrás do doido. Right now. Parece o Pelanzaglan. Vai, mano. Canta, velho. We're happy, rose and... Ele falou palavrão. Falou palavrão. Esse é o momento que a gente vai ver as coisas mais ridículas da TV. Eu sou a menina muito dark. E essa boneca parece muito com a minha infância. Olha só que tapeta. A criança vira cabeça, velho. Olha só. Olha. É a boneca do demônio. Eu sou mesmo. Ela não tem... Olha os dentes tudo zoado. Faz a bonequinha que eu faço a criança. Bicho, que boneca do capeta, velho. A Cris... A Cris Tolone foi no programa de Portugal. E olha aqui o que o cara, o apresentador, perguntou pra ela. Como é que se mantém a pica? Como é que se mantém a pica? Como é que se mantém a pica? Ninguém pergunta pra pessoa como é que se mantém a pica, irmão. Esse é Reinaldo Jaqueline. Ninguém no mundo chama Reinaldo Jaqueline. Se você nunca comeu um rabo, meu filho, você não sabe o que você tá perdido. Procure a minha grande. Olha o tamanho do pescoço. E agora também, hein? Caxambu e Passapu. É, é, é. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Isso é um burro e Passapu. Passapu. Tem curso de internet. E o cara com o pescoço de 3 milímetros, velho. Tá vendo que agora o Aron tá falando que tem o último vídeo. Não. 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 Bota a qualidade em você e termina essa categoria de televisão. Não. É isso aí, pessoal. Já acabou o seu money money. E agora a gente vai embora. Take bad break.